Não vou te machucar, mas o que já fiz Na nossa coleção já não cabe outra cicatriz Tão difícil quando deito só e não sei como agir Os dialetos que a gente inventou não parecem mais brinco Precisão que eu parei de insistir Me desculpe então, você merece o mundo Eu talvez não Amalhos e gavetas sem nada, sem pra guardar Tão difícil quando as coisas mudam sem avisar Tão difícil me tirar de casa, eu não sei, mas prefiro assim Os dialetos que a gente inventou não parecem Mas vim com precisão que eu parei de insistir Desculpe então, você merece o mundo Eu talvez não Se o tempo nos fizer melhor Somamos juntos sem nos diminuir Calados nos comunicamos Do jeito que a gente sempre fez Em algum momento se esqueceu de fazer E aí 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 Obrigado.